Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, procurando responder a cada uma das perguntas que me foram colocadas, desde logo começando pela Sra. Deputada Diana Ferreira. Bem, Sra. Deputada Diana Ferreira, o que é essencial neste momento é mesmo garantir que o Orçamento de Estado entra rapidamente em vigor, porque o Orçamento de Estado vem já responder aos problemas, nomeadamente que aqui identificou, desde logo de garantir o aumento extraordinário dos pensionistas com retroactividade desde janeiro. E isso é crucial no momento que vivemos e, portanto, é urgente é que este Orçamento de Estado entre rapidamente em vigor, acho que todos já perdemos demasiado tempo para garantir que estas medidas são colocadas de facto no terreno. Com este Orçamento de Estado que teremos para 2022, nós iremos abranger 2 milhões e 300 mil pessoas, portanto, pensionistas, com uma atualização extraordinária, com efeitos a janeiro, para garantir que todas as pessoas que têm uma pensão até 1.108 euros, de facto, têm este aumento extraordinário de 10 euros, que corresponde a 200 milhões de euros em termos do Orçamento de Segurança Social. Também aquilo que assumimos foi, já após a aprovação do Orçamento de Estado, garantir desde logo também as medidas de apoio às famílias, concretamente o reforço do abono de família e a implementação pela primeira vez da garantia para a infância para responder às situações de pobreza extrema das crianças e que é, diria, no momento que vivemos, ainda mais crítico e crucial e, portanto, precisamos é que rapidamente consigamos que o Orçamento de Estado entre em vigor para chegar às populações mais vulneráveis. Dito isto, Sra. Deputada, e como também colocou a questão da diversificação das fontes de financiamento da Segurança Social, esse é, de facto, um dossiê que queremos que tenha um debate alargado e informado por parte de uma grande de todos e da mobilização de todos para uma reflexão sobre a diversificação das fontes de financiamento e sobre os modelos de financiamento face também às mudanças do mercado de trabalho que temos vivido e é crítico colocar isto no centro da nossa agenda, sem alterações avulsas e intempestivas que precisam de uma leitura global do sistema para garantir que continuamos esta confiança e esta segurança no sistema que conseguimos coletivamente atingir desde 2015 e que nos permitiu, aliás, passar a ter este debate e não outro debate que é o da privatização. E, portanto, este é mesmo o tempo da discussão de fundo estratégica sobre novas formas de financiamento e de modelos de financiamento da Segurança Social para o qual, aliás, lançamos desde já aqui o repte do envolvimento de todos. Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro levantou o desafio e as questões sobre como, de facto, colocamos na agenda e garantimos que é dada prioridade à valorização dos rendimentos e à valorização dos jovens no mercado de trabalho. Essa, diria, é mesmo neste momento a maior prioridade do país. Não é um problema só dos jovens, é mesmo um problema do país e das empresas se não os conseguirem reter e atrair. E, portanto, este é um desafio global que temos que responder de uma forma global. E, por isso, este compromisso tem que ser um compromisso de todos, envolvendo todos os parceiros sociais nesta discussão e garantindo que temos de uma forma estável um quadro previsível que nos permita, de facto, esta solução de uma forma tripartida entre Estado, parceiros sociais, representantes dos empregadores e representantes dos trabalhadores, para que cada um, dentro das suas responsabilidades e das suas capacidades, assuma também o esforço partilhado para que isto aconteça. O Estado, naturalmente, naquela que é a sua dimensão, nomeadamente por via do alargamento do IRS Jovem ou de mecanismos fiscais para a discriminação e incentivo das empresas que valorizem os salários e que valorizem os jovens no mercado de trabalho e a inovação, e também, naturalmente, as empresas no seu esforço partilhado por via da valorização e do aumento salarial, que é mesmo crítico para conseguirmos reter talento, que é o fator decisivo da nossa afirmação e do nosso futuro coletivo. Naturalmente, que este compromisso global deve ter várias dimensões, além da valorização dos salários, mas também aqui a capacidade de encontrarmos instrumentos que incentivem e valorizem a negociação coletiva, como o espaço privilegiado para que isto aconteça ao longo dos próximos anos, com a criação, nomeadamente, de instrumentos de discriminação positiva e de incentivos e de condições de acesso para as empresas que tenham contratação coletiva dinâmica e tenham diálogo social ativo. Paralelamente, também, a capacidade de retermos e atrairmos talento e jovens em Portugal depende de um quadro global de intervenção mais vasto, que precisa também aqui desta capacidade de mobilização não só dos programas de políticas de habitação pública que estão a ser desenvolvidos e que estão a ser reforçados, mas também ao nível das medidas de apoio às famílias, concretamente através do alargamento da rede das creches e também da gratuitidade, que é crítica também para que os jovens tenham condições para aqui decidirem com liberdade e capacidade de decisão, sem constrangimentos, a sua opção por Portugal. Senhor deputado José Soeiro, e em relação às dúvidas que colocou, mais uma vez aqui reitero, é urgente, é de facto conseguirmos implementar a agenda de trabalho digno, que, por razões que não foram imputáveis ao Governo, ficou interrompida, precisamente, pela dissolução do Parlamento. E, portanto, temos que garantir, mais uma vez, que aceleramos e recuperamos o tempo perdido. Estamos numa fase em que é essencial garantir, e a evidência mostra isso, as próprias empresas, neste momento, já demonstram a grande dificuldade em contratação e em encontrar recursos humanos disponíveis para trabalhar. E, portanto, é mesmo fundamental a agenda de trabalho digno como o elemento decisivo para demonstrar aos jovens que este é o país para decidirem viver e trabalhar. Desde logo, e olhando para a evolução dos números da precariedade nos últimos anos, a verdade é que nós tivemos taxas de contratos a termo e não permanentes muito fortes, nomeadamente no pós-troika, e de cerca de 22% em 2015. Neste momento, a porcentagem de contratos não permanentes é de 14,4%, o que significa que temos ainda um longo caminho a percorrer, e essa tem que ser a nossa prioridade total. Não só através... Senhora Ministra, permita-me recordar que ainda tem quatro pedidos de esclarecimento. Não só através do reforço dos mecanismos legais, através da agenda do trabalho digno, que é uma agenda, aliás, muito extensa e forte, mas também em termos de reforço de fiscalização, e também de novas formas de enquadramento de trabalhadores, como foi o caso do Estatuto da Cultura, que temos que, aliás, alargar outro tipo de situações para enquadrar cada vez mais novas formas que se adaptem ao mercado de trabalho.